O chamego desse sol é bom contigo Chegue logo meu pretinho, és o meu amor Tu és o bem bom da minha vida Eu sou tua querida, tua pequena flor Eu sou, eu sei que sou seu amor Eu vou a noite toda com você Nesse chamego arrochado Que me deixa louca de tanto prazer Quase perco o juízo Quando você me abraça Nego, você me laça Com essa sua dança É o chamego, é o chamego, nego É o chamego, é o chamego, nega É o chamego, e me pega bem cedo É o chamego, me pega pra chamegar É o chamego, é o chamego, nego É o chamego, é o chamego, nega Todo mundo te me dou É o chamego, é o chamego, me pega pra chamegar Me pega e me pega, não tem escada hoje O chamego desse sol é bom Contigo chegue logo, meu pretinho És o meu amor Tu és o bem bom da minha vida Sou tua querida, tua pequena flor Eu sou, eu sei que sou seu amor Eu vou a noite toda com você Nesse chamego arrochado Que me deixa louca de tanto prazer Quase perco o juízo Quando você me abraça Nego, você me laça Começa a sua dança É o chamego, é o chamego, nego É o chamego, é o chamego, nega É o chamego, que me pega bem cedo É o chamego, me pega pra chamegar É o chamego, é o chamego, nego É o chamego, é o chamego, nega É o chamego, que me pega bem cedo É o chamego, me pega pra chamegar Me pegue, me pegue pra chamegar Pegue divagá, me pegue pra chamegar Sou fome! Eu sou você que sou seu amor Eu vou a noite toda com você Nesse chamego arrochado Que me deixa louca de tanto prazer Quase perco o juízo Quando você me abraça Nego, você me laça Começa a sua dança É o chamego, é o chamego, nego É o chamego, é o chamego, nego É o chamego que me pega Me senti, é o chamego, me pegue pra chamegar É o chamego, é o chamego, nego É o chamego, é o chamego, nego É o chamego que me pega Me senti, é o chamego, me pegue pra chamegar Me pegue, me pegue pra chamegar Me pegue, me pegue pra chamegar Me pegue, me pegue pra chamegar Me pegue devagar, me pegue pra chamegar Me pegue, me pegue pra chamegar Me pegue, me pegue pra chamegar Me pegue, me pegue pra chamegar Pegue devagar, me pegue pra chamegar Mas me pegue, me pegue pra chamegar 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 Bate, bate, bate coração Dentro desse pé e peito Você já tá acostumado a ser maltratado A não ter direitos Bate, bate, bate coração Não ligue, deixe quem quiser falar Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Tu, tu, bate coração Tu, coração pode bater Tu, tu, bate coração Eu morro de amor com muito prazer Tu, tu, bate coração Tu, tu, bate coração E tanto desgosto me causando mágoa Mas meu coração só tem amor Amor, vivera mesmo pra valer Por isso a gente pena, sofre e chora, coração Morre todo dia sem saber Por isso a gente pena, sofre e chora, coração E morre todo dia sem saber Diga a você Tu, tu, bate coração Coração pode bater Tu, tu, bate coração Eu morro de amor com muito prazer Eu morro de amor com muito prazer Pai de coração 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 E não é ser, não é ser, não é melhor Pai de coração Morro de amor com muito prazer As águas desagam para o mar Meus olhos me vêm cheiros d'água Chorando, molhando meu rosto E tanto desgosto me causando mágoa Mas meu coração só tem amor Amor, viveram mesmo pra valer Por isso a gente pena, sofre e chora, coração Morre todo dia sem saber Por isso a gente pena, sofre e chora, coração Morre todo dia sem saber Tu, tu, bate coração Coração pode bater Tu, 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 bate coração Eu morro Tu, tu, bate coração Coração pode bater Tu, tu, bate coração Acordeão de São Paulo, Renato Cigano! Tu, tu, bate coração, coração pode bater Tu, 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 bate coração, eu morro de amor, eu quero em você Pode bater, bate coração, eu morro Tu, tu, bate coração, coração pode bater Tu, tu, bate coração Bate coração Bate coração Eu vou mostrar pra vocês Como se dança Como se dança o baião 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 Eu vou mostrar pra você como se dança o baião Quem quiser aprender eu já vou prestar atenção Chega pra cá, vem junto ao meu coração Agora é só me sentir, eu vou dançar o baião Baião, 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 baião Eu já dancei, balancei, chamei do samba, xerém Baião, ninguém que as outras putas não tem E quem quiser só dizer que eu tenho satisfação, eu tô dançando Baião, 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 baião Baião, 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 baião Eu perguntei, adeus do céu, ai, por que tamanha judiação? Baião! Yeah! Uhul! 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 Aí! Uhul! Uhul! Um momento na życia dedicou os baile Reduzi He His degree 열� He His Spanish E ela requebrava aquela base no salão, só tinha ela O convidado ria gostando da base dela Lá na hora do salão, tem nunca bem machucada A Gabriela acabou com chinelada Pari na casa da Gabriela Eu nunca vi coisa tão boa, vai na base da chinela Eu nunca vi coisa tão boa, vai na base da chinela Eu fui dançar um pari na casa da Gabriela Eu nunca vi coisa tão boa, vai na base da chinela O sujeito ia chegando, tirava logo o sapato Se tivesse de cutina, só ela dessa de puxoto E dava pra dançar no pari da Gabriela Tirando meio sapato, casando um par de chinela Eu fui dançar um pari na casa da Gabriela Eu nunca vi coisa tão boa, vai na base da chinela Eu fui dançar um pari na casa da Gabriela Eu nunca vi coisa tão boa, vai na base da chinela É que eu fui dançar um pari na casa da Gabriela Eu nunca vi coisa tão boa, vai na base da chinela Só põe o hip hop no meu samba quando eu tinha o som Pega no tamborim, quando ele pega no pandeiro Quando ele entender que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Maione com Copacabana Chicrasco mistura com banana E o meu samba vai ficar assim Bate, bate, bate Bate, bate, bate Quero ver a grande confusão Bate, bate, bate Bate, bate Bate, bate É o samba forte, meu irmão Pois é Mas é bom pensar assim Quero ver o rugi-ugui de pandé De violão Quero ver o tio samba Frigideira Numa batucada brasileira Quero ver o tio samba Frigideira Numa batucada brasileira Bate, bate, bate Bate, bate Bate, bate Quero ver a grande confusão Bate, bate, bate Bate, bate É o samba rock É o samba rock Meu irmão Bate, 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 bate Bate, bate Bate, bate Bate, bate Bate, bate Bate, bate Quero ver a grande confusão Bate, bate Bate, bate Bate, bate Bate, bate Bate, bate É o samba rock, meu irmão Pois é, pois é Bate, bate Quero ver o tio samba Frigideira Numa batucada brasileira Quero ver o tio samba Frigideira Numa batucada brasileira Bate, bate, bate Bate, bate É o samba rock, meu irmão Pois é Bate, bate Quero ver a grande confusão Bate, bate Bate, bate Bate, bate Essa é o samba rock, meu irmão Ah! Professora também aprende com a luz Se você quiser o meu amor Tem que ser assim Agarradinho Escondidinho Bem bonitinho Somente pra mim E de manhã cedo Fazer o café Trazer na cama Depois do café A gente se ama A gente se gama Depois do café Fica o dia inteiro Nesse da vida Nesse toma toma Nesse pega pega Nesse toma toma Nessa brigadeira Sem ninguém dar fé E o dia vai acabar A noite já vem O nosso amor pegando fogo Vamos se queimar Levar a vida nesse jogo Pra se ganhar Muito mais de querer bem E o dia vai acabar E o dia vai acabar A noite já vem O nosso amor pegando fogo Vamos se queimar Levar a vida nesse jogo Muito mais de querer bem Se você quiser o meu amor Tem que ser assim Agarradinho Escondidinho Bem bonitinho Somente pra mim E de manhã cedo E de manhã cedo Fazer o café Trazer na cama Depois do café A gente se ama A gente se gama Depois do café Fica o dia inteiro Nesse da vida Nesse toma toma Nesse pega pega Nesse toma toma Essa brincadeira Sem ninguém dar fé O dia vai acabar A noite já vem O nosso amor pegando fogo Vamos se queimar Levar a vida nesse jogo Para se ganhar Muito mais de querer bem O dia vai acabar A noite já vem O nosso amor pegando fogo Vamos se queimar Levar a vida nesse jogo Para se ganhar Muito mais de querer bem Forró, galera! Olha só! Quando eu sonhei Que tava em Moscou Dançando pagode Rússio na boate Costa a cor Quando eu sonhei Que tava em Moscou Dançando pagode Rússio na boate Costa a cor Vai se até o freio Naquele cai ou não cai Vai se até o freio Naquele vai ou não vai Vai se até o freio Naquele cai ou não cai Pare se até o freio Entra a cor saco Cor saco dança agora Na dança do cor saco Não fica a cor saco fora Entra a cor saco Cor saco dança agora Na dança do cor saco Não fica a cor saco fora Ai, 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 ai Segura Quando eu sonhei Que tava em Moscou Dançando pagode Rússio na boate Costa a cor Quando eu sonhei Que tava em Moscou Dançando pagode Rússio na boate Costa a cor Vai se até o freio Naquele cai ou não cai Vai se até o freio Naquele vai ou não vai Vai se até o freio Naquele cai ou não cai Vai se até o freio Naquele cai ou não cai Entra a cor saco Cor saco dança agora Na dança do cor saco Não fica a cor saco fora Entra a cor saco Cor saco dança agora Na dança do cor saco Não fica a cor saco Ai, 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 uuuuuh Simbora, galera, até o sol nascer Onde tu tá, neném? Eu vim te procurar Vamos fazer as fases Tenho tantas frases pra te agradar Onde tu tá, neném? Onde tu tá, neném? Eu vim te procurar Salta, sai, me solta Aqui de volta pra meu bem beijar Pra meu bem beijar Estou aqui de novo junto ao meu povo Minha gente amiga Quem me conhece sabe Que eu detesto entregar Uma saudade enorme Come e feita e dorme No meu coração Remédio indicado Quem está errado é pedir perdão Dizem Onde tu tá, neném? Eu vim te procurar Vamos fazer as fases Tantas frases pra te agradar Onde tu tá, neném? Onde tu tá, neném? Eu vim te procurar Saudade, sai, me solta Aqui de volta pra meu bem beijar Pra meu bem beijar Por uma briga boa Tanta coisa boa A gente tá perdendo A gente tá perdendo Sertão em noite Branca O dia amanhecendo Nossa conversa linda Tem segredo ainda Para o século ou mais Não é pra nos gabar Mas não existe um par Como nós dois se faz Diz, diz Onde tu tá, neném? Tá, neném? Eu vim te procurar Vamos fazer as fases Tantas frases pra te agradar Onde tu tá, neném? Onde tu tá, neném? Eu vim te procurar Saudade, sai, me solta Aqui de volta Pra meu bem beijar Pra meu bem beijar Pra meu bem beijar Pra meu bem beijar Segura, marinês! Pra meu bem beijar 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 Pra meu bem beijar